O Natal de Luz e Sonhos está de volta a Campos do Jordão. Nesta sexta-feira, 20 de novembro, foi inaugurada a iluminação natalina aqui na estância turística mais alta do Brasil. Desde o portal onde eu estou agora até Vila Capivari, em vários pontos a cidade está toda iluminada. E é isso que você vai ver no vídeo de hoje. Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao meu canal no YouTube. Márcio Corrêa por aqui, apostos para mais um vídeo, que hoje vai falar sobre o Natal de Luz e Sonhos aqui de Campos do Jordão. Apesar da pandemia, a tradição natalina foi mantida e a cidade está toda iluminada em vários pontos, desde aqui o portal de entrada de Campos do Jordão até o bairro turístico, o centrinho turístico de Vila Capivari. Claro que por conta do coronavírus, houve algumas adaptações, como, por exemplo, a programação musical este ano teve que ser cancelada para evitar aglomerações. Mas a iluminação está garantida, a cidade está muito bela e é isso que você vai ver no vídeo de hoje. Mas antes, se você gosta de ficar sempre bem informado sobre tudo o que acontece em Campos do Jordão e região, eu peço para você se inscrever aqui no meu canal e acionar o sininho das notificações. Siga-me também nas minhas redes sociais, tanto no Facebook quanto no Instagram. Sempre tem conteúdo sobre Campos do Jordão e a nossa região. Então, vamos para o vídeo de hoje? No final da tarde, enquanto a equipe técnica fazia os últimos ajustes, o Papai Noel gigante, as guirlandas e os adornos no entorno do portal de entrada de Campos do Jordão, mesmo desligados, já chamavam a atenção. E à medida que escurecia, o público aumentava. Todos na mesma expectativa de ver as luzes de Natal. No início da noite, o bom velhinho roubou a cena e virou alvo de inúmeros flashes. Todos queriam uma foto com aquele que nunca esquece de ninguém, nem mesmo em ano de pandemia. De repente, a escuridão se iluminou. O acender das luzes trouxe de volta a magia do Natal. As luzes coloridas e os arabescos iluminados transformaram o cartão postal da cidade em um portal de boas-vindas para o Natal. O encantamento já começa na chegada à estância. Os motoristas aplaudiram a recepção com um buzinaço. Em Vila Abernésia, cores e muita luz tomaram conta da Praça da Bandeira. Soldadinhos de chumbo, duendes e até um balão iluminado fazem os olhos brilharem e o coração bater mais forte. Na Praça de Capivari, o centrinho turístico de Campos do Jordão, Papai Noel e as renas já estão prontos para distribuir os presentes. Um mundo de magia que remete à infância. Perto dali, também em Vila Capivari, na Praça Pinho Bravo, empresários se uniram para criar o Circuito de Árvores Natalinas. São 175 símbolos do Natal dispostos em corredores. Diante de tanta beleza, adultos e crianças são tocados pela mesma emoção. Assim é o Natal dos sonhos em Campos do Jordão. Um momento mágico de fé, amor e esperança de que apesar das dificuldades, o amor sempre vence. Venha para Campos do Jordão e entre neste espírito natalino que encanta os olhos e acalma o coração. Desejo a todos os turistas e moradores de Campos do Jordão um Feliz Natal! Campos do Jordão está bonita demais neste Natal e se você quer conhecer essa iluminação de perto, na descrição deste vídeo tem um link para você conhecer uma hospedagem econômica de qualidade e perto de tudo aqui em Campos do Jordão, é só clicar e fazer a sua reserva. E para você não se perder aqui na cidade, diante de tantas coisas para fazer, tem também um link para você adquirir por um preço irrisório, simbólico mesmo, um e-book que é um guia completo de Campos do Jordão, com os principais passeios, os melhores hotéis e pousadas e restaurantes. Clique agora e adquira o seu e-book Guia de Campos do Jordão. Gostou do vídeo? Então não esquece de deixar aí o joinha, compartilhar o vídeo, compartilhar o canal com outras pessoas, porque assim a gente vai, pouco a pouco, ampliando esta rede de pessoas apaixonadas por Campos do Jordão e a região da Serra da Mantiqueira. Muito obrigado pela sua audiência e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá! Tchau!